A presidenta Dilma Rousseff participou da divulgação do Dialoga Brasil em Recife. A plataforma é um meio de aumentar a participação popular na elaboração de políticas públicas em temas variados, como educação, saúde e segurança. Ao vivo, vamos saber os detalhes com o repórter Leandro Alarcon, que está na capital pernambucana. Olá, Leandro, boa noite. Boa noite, Isabela. Em três semanas, o Dialoga Brasil já foi acessado por mais de um milhão de pessoas. Cerca de 10 mil sugestões em áreas como educação, saúde e cultura já foram enviadas para o portal. O evento hoje aqui em Recife apresentou a plataforma aos pernambucanos e contou com a participação da presidenta Dilma Rousseff e mais seis ministros. Mais cedo, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, conversou com a gente, ele falou da importância da participação da sociedade na formulação de políticas públicas do governo. Quando nós dialogamos com a sociedade brasileira, em todos os seus estados, em suas regiões, em um país enorme como o Brasil, nós nos aproximamos mais dessas realidades que queremos mudar e mudar para melhor. Quando trabalhamos juntos, trabalhamos melhor, acertamos mais. Portanto, o dialogar de uma forma permanente com a sociedade brasileira, com todas as representações das sociedades, movimentos sociais, sindicatos, associações de moradores, organizações estudantis, empresariais, faz parte de uma forma de governar que nós gostamos. E as propostas que foram discutidas hoje aqui foram escolhidas por sorteio. As propostas que não foram sorteadas foram encaminhadas para o portal do Dialoga Brasil na internet, onde existem sugestões de todo o Brasil, inclusive a do morador de Brasília, Fávero Lúcio. A proposta que eu enviei foi para o governo implantar clínicas odontológicas modernas nos postos de saúde, que as que tem hoje, eles fazem só pequenas restaurações, tratamento pequeno, e para fazer de restauração a implante. E a presidenta Dilma Rousseff explicou que o diálogo permite unir diferentes opiniões. Está certo? Aqueles que puxaram, puxaram a palavra de ordem. Vai avançar, vai avançar a unidade popular. Estão certos. A gente só avança com tolerância. A gente só avança com respeito. A gente só avança se a gente tiver a paciência, a humildade de escutar a voz. A gente só avançar a voz do outro. Diálogo é isso, é escutar a voz do outro. Você não precisaria de dialogar se todo mundo pensasse a mesma coisa. A presidenta Dilma Rousseff também explicou que o governo tem a obrigação de garantir as mesmas chances para todos. O que é que um governo que tem compromisso com o seu povo tem de fazer? Primeiro, se ele olhar para o povo e achar que o povo é sujeito, que as pessoas são capazes de lutar pelo que querem. O governo não é um governo paternalista, que vai achar que é ele que vai resolver o problema sozinho. Mas tem uma coisa que é a obrigação do governo fazer. Se as pessoas são diferentes, se as regiões são diferentes, as oportunidades para as pessoas e para as regiões têm de ser iguais. E qualquer pessoa pode participar da construção de políticas públicas do governo federal. Basta acessar a página do Dialoga Brasil na internet. O endereço é www.dialoga.gov.br. Isabela. Está certo, Leandro. Muito obrigada pela participação ao vivo aqui no NBR Notícias.